Uma petista tem gerado revolta nas redes sociais por gravar um vídeo grotesco, desrespeitoso e anticívico. No vídeo, a militante debocha de milhões de pessoas que sofrem com a falta de água devido a maior seca dos últimos 84 anos, destilando ódio e preconceito. Veja o vídeo. Olá, galera de São Paulo. Uma boa noite. Vocês se lembram quando vocês viviam tendo preconceito contra o Nordeste porque aqui não tinha água? Agora tudo mudou com o governo do PT. Água quente, luz. E vocês estão aí, meu povo, votando no PSDB. Tem que aprender a votar, gente. Vocês vão morrer de sede, hein? Bom banho pra vocês, meu povo. Beijinho no ombro. Ele disse aos procuradores do Ministério Público Federal e à Polícia Federal que possui a numeração de todas as contas que o PT possui em paraísos fiscais e que são administradas por ele. Vai ser a primeira vez que o primeiro presidente vai parar na cadeia. Gostou do vídeo? Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Apresentamos vídeos diários com notícias sobre a política e a sociedade brasileira. Compartilhe e ajude a transmitir o nosso conteúdo. Tchau, tchau, tchau.